Olá, aqui é o Louco por Smartphones e estou aproveitando aí os únicos 15 minutos que eu estou sobrando nesse carnaval para lembrar vocês do dia 22 do nosso compromisso, o retorno do nosso recesso de carnaval já ficamos parados aí a última quinta e vamos ficar mais essa quinta após o carnaval mas na outra dia 22, olha o que tem para a comunidade vamos repartir mais uma vez o bolo da comunidade um Redmi Note 4 de 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento preto, lindo, aquele preto, bonito, black, bonito, lacradão lacradão, vai para a pessoa lacrada, tá, sem detalhes, tá, nunca usado, lacrado Louquinho, o que eu tenho que fazer para se inscrever, entrar para essa comunidade maravilhosa onde o bolo é repartido e que bolo é esse, Louquinho? te mando a planta, te mando a planta, foque em mim, meu irmão, foque em mim, tá simples, link com o tutorial na descrição do vídeo você vai lá e assiste o tutorial, vai aparecer o tagzinho aí para você clicar também e ir para o vídeo do tutorial baixa o Telegram, comunidade toda no Telegram lá onde está o nosso fórum, onde você procura ajuda onde está o canal de cupons, que você pede o link em prever para o Louquinho Louquinho, me manda o link aí que eu quero ajudar a comunidade se tiver cupom, me manda o cupom, se não tiver também me manda o link porque aqui, ó, é dividido o bolo é dividido toda semana live com sorteio de brinde e a última quinta-feira de cada mês nossa live, quinta-feira às nove e meia da noite um smartphone totalmente de graça quer mais? entra logo para essa comunidade, meu irmão tá esperando o que? e se tu for alinhar o franzido no carnaval tá na bagunça e vai alinhar o franzido, meu irmão se encontrar com o bengalo negão do zap, alinha logo e filho, ó já ganha logo esse aparelhinho totalmente de graça enviado totalmente de graça mais um da comunidade positivar vamos ajudar essa comunidade a crescer vamos compartilhar vamos compartilhar nossos vídeos vamos trazer os loucos pra cá porque aqui o bolo aumenta se você ajuda lá comprando nos nossos links o bolo só aumenta a qualidade do bolo melhora então vamos ajudar vamos compartilhar vamos se inscrever quem tá chegando agora não conhece o canal não conhece a comunidade que essa daqui é uma comunidade que tem um canal vamos se inscrever vamos lá pro telegram não pesa roda todo na nuvem não precisa fazer backup de nada não vai entulhar teu aparelho de porcaria que nem o whatsapp entulha se inscreve já filhão tá esperando o que entra pra essa comunidade além de você conhecer o melhor aplicativo de mensagem você vai entrar pra comunidade que realmente divide o bolo positivar se inscrever like pra gente subir nesse youtube um abraço a todos e ó vamos aproveitando a folia aí eu tô aproveitando aqui meu irmão o couro tá comendo o couro tá comendo e vai continuar comendo um abraço a todos fiquem com Deus e até dia 22 ó até dia 22